Alô, alô, tudo bom, gente? Puxeta na área, Puxeta 51, uma boa ideia, com muito suor, muito sangue na raça, chuva, a gente continua aqui. E hoje, no lugar do Johnny, nós temos o Zupac, que já participou do programa anteriormente. Bem-vindo, Zupac, bem-vindo, Dimas, bem-vindo, Joe. Vamos direto e reto para o cardápio, que tem muita coisa boa para a gente falar hoje. Joga na tela o cardápio para mim, Pedrinho. Começaremos falando de Neymar. Projeto Neymar no Paris Saint-Germain. Foi pior para quem? Para o clube ou para o jogador? E aí, o que vocês acham? Vamos falar também do Derby Paulista. Tem Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians essa semana. Eu quero saber rapidamente de vocês, tem favorito ou não? Afinal, está todo mundo pereirizado, os corintianos já estão pereirizados e o palmeirense não preciso nem falar, né? Abel Ferreira, para mim, o melhor treinador do Brasil hoje. Também falaremos de Flamengo e Pedro. Pedro desanimado. Foi o único ponto negativo, podemos falar, na goleada do Flamengo contra o Bangu. E aí, o Flamengo tem ou não um problema na mão com esse desânimo do Pedro? Puxeta no ar, roda a vinheta, que o programa já começou. Projeto Neymar no Paris. Pior para quem no fim da semana? PSG jogou o Galhão Neymar. Zupac, vou começar com você. Essa é aquela clássica que ficou ruim para os dois, né? Mas eu acho que ficou um pouco pior para o Paris Saint-Germain do que para o Neymar, porque é pior para quem faz o investimento, né? E foi um investimento muito pesado, não só no Neymar, mas acho que em todo o projeto. E a ideia desse investimento era transformar o Paris Saint-Germain num verdadeiro clube de ponta da Europa, né? Para sempre construir uma potência do futebol europeu, atingir os objetivos em termos competitivos, atingir os objetivos também em termos financeiros, né? Embora dinheiro não seja problema para o Sheik do Paris Saint-Germain. Mas assim, esportivamente, o time não foi além, muito além do que estava indo, chegou final, chegou semifinal. Mas não é isso que importa para o Sheik, eles querem ganhar. Economicamente, teve ali o seu lucro, mas o naufrágio desse projeto, e acho que esse momento é um momento muito crítico, né? Ontem, no jogo do Paris contra o Bordeaux, Neymar e Messi foram vaiados, o Mbappé está indo embora. Então, esse momento é um momento de grande interrogação sobre o futuro desse projeto. E para o Paris, eu acho que vai ficando muito feio. Agora, seu Dimas, é claro que para o Neymar também é ruim, mas sinceramente, eu acho que nesse estágio da carreira do Neymar, ele está mais preocupado com o seu bem-estar pessoal do que com as suas grandes ambições profissionais. Então, eu acho que nesse momento, para ele, é claro que é ruim, é claro que é triste, é claro que ele tem os sonhos dele, mas eu acho que ele está virando o foco dele para outras coisas. Eu acho que o Neymar quer ser feliz como gente, como pessoa. Mas você não acha que você se contradiz com esse final, Zupac? Porque, cara, eu acho que assim, o Neymar foi para lá, teoricamente, no auge da carreira, no auge da idade, a melhor idade, para ser o melhor do mundo. E, cara, ele nunca teve... O período do Neymar no PSG não foi o melhor da carreira dele, longe disso. Então, eu acho que ficou bem feio para ele, muito feio mesmo. O PSG investiu, quis trazer um dos melhores do mundo. E ele esteve sempre muito longe disso, muito longe. Por isso que eu acho que fica pior para o Neymar. Mas eu tenho alguma dúvida se a dificuldade do Neymar em atingir os seus objetivos pessoais no Paris Saint-Germain foi tão culpa do projeto mal tocado. Eu acho que ele tem responsabilidades. Eu acho que ele teve infelicidades também. E acho que também tem uma questão coletiva. O Neymar quase que foi campeão da Champions, mesmo com o Paris tendo vários problemas. E se ele tivesse sido campeão da Champions contra o Bayern de Munique, ele provavelmente teria vencido o prêmio de melhor do mundo. A gente teria outra ideia sobre isso. Então, eu não sei. Eu acho que mais do que uma frágil, eu acho que tem outras questões. Eu acho... Você começou falando que para você o pior cenário ficou para o PSG. Eu discordo por um motivo. O projeto do PSG, é óbvio que eles querem ganhar, ganhar, ganhar cada vez mais. Mas o principal objetivo é... Mira o que? A Copa do Mundo do Catar desse ano, né? É um investimento que visa dar visibilidade esportiva visando essa Copa do Mundo. O PSG hoje é um dos clubes mais falados do mundo. Se você pegar audiência na ESPN aqui dos Jogos do PSG, por exemplo, eles conseguem essa repercussão que eles queriam. Óbvio que se ganhasse uma Champions League, seria maior. Só que eu penso no lado do jogador. Para mim, foi muito pior por um motivo. Um cara com potencial e com a qualidade do Neymar não conseguiu na carreira ainda na Europa participar de um projeto a longo prazo que faça o que o Messi participou com aquele Barcelona durante 5, 6, 7, 8 anos que o Cristiano Ronaldo viveu no Real Madrid. E ele tem bola para fazer muito mais do que ele consegue porque ele está num projeto coletivo que não funciona. Mas o Mbappé conseguiu, né? Mas o Mbappé é muito jovem, ele já vai sair, né? Qual a chance do Mbappé sair do PSG no final da temporada? Parece... Parece maior que ele verificava. Então, mas ele se valorizou, né? Ele se valorizou mais com o Neymar, eu concordo. Mas eu acho que tem muito a ver com a idade. Eu acho que tem muito a ver com a idade. Ele é jovem, ele está jogando mais com o Neymar, eu concordo. Mas ele já vai, a visão que eu tenho pelo menos, ele já vai sair do que parece ser germão e buscar um projeto que ele consiga atingir o que o Neymar não conseguiu atingir no PSG. Essa é a minha visão. Entrando nesse assunto, eu vou discordar do Zupa também. Eu acho que foi pior para o Neymar, cara. Porque olhando o projeto como um todo, a contratação do Neymar e era Neymar no PSG, para o PSG foi muito lucrativo. O Rimas falou bem, a visibilidade que ele ganhou, que o clube ganhou com a contratação do Neymar, mostrando força, tirando o jogador que seria o futuro do Barcelona ali na mão grande. Então, tipo, para o PSG, como um clube, o posicionamento que eles conseguiram contratando o Neymar foi ótimo. Mas aí a gente olha o lado do Neymar. Quantas vezes o Neymar não foi alvejado pela torcida? Não foi falado, ah, a gente não precisa de você aqui. Foi diminuído vezes e vezes e vezes. É vaiado. É pior nota no jornal. É, tipo, dá para ver que o francês nunca comprou de verdade o Neymar. Apoiou ali quando o time estava tendo sucesso na Champions. Mas nunca comprou o projeto do Neymar. E o Neymar nunca ganhou o coração do francês como ele deveria. Quem ganhou foi o Mbappé, quem ganhou foi o Marquinhos. Então tiveram outros nomes. Para o Neymar, ele que jogou basicamente o auge da carreira dele nesse projeto, que claramente não deu certo, claramente ele está saindo quase escorraçado de Paris já e nem acabou o contrato dele ainda, para mim... Calma, escorraçado também não. Calma aí, calma aí. Ah, pô, o cara está sendo vaiado no jogo do francês, cara. Não, vaiado. Não vaiado. Não vaiado faz parte. O Messi também foi, é. É, Zupa, você falou sobre o Mbappé, eu concordo com você, a questão do Mbappé está sendo mais valorizado. Eu acho que tem uma diferença de idade e tempo de carreira. Se o Neymar estivesse mais jovem, ele talvez estivesse no mesmo estádio. Mas para você, então, o Mbappé hoje consegue atingir o ápice do que ele pode e o Neymar não chega perto disso? É essa a razão de um se valorizar e o outro estar tão para baixo? É, eu acho que hoje, assim, o Paris tem problemas coletivos muito grandes, né? Como, eu acho que falta um grande projeto, né? Acho que o Paris Saint-Germain tentou virar o melhor clube do mundo através da força do dinheiro e não através de uma implementação de uma cultura. Eu acho que isso faz muita falta. E eu acho que dentro dessa bagunça que é o Paris Saint-Germain, o Mbappé conseguiu se isolar. Assim, acho que o Mbappé, ele tem performance de melhor do mundo. Ele poderia perfeitamente concorrer ao prêmio de melhor do mundo. Ele vai para outro clube, né? Vai possivelmente para o Real Madrid, porque é o caminho natural dele e ele tem que ir mesmo. Mas acho que dentro dessa bagunça, ele conseguiu atingir muito próximo do ápice dele. O Neymar conseguiu em menos momentos. E aí eu acho que por vários motivos. Acho que pelo momento de carreira do Neymar, pelo olhar dele para a carreira dele, pelas lesões que ele teve, pelos problemas do Paris Saint-Germain, acho que o Mbappé conseguiu se isolar mais do que ele. E é curioso esse caso do Neymar no PSG, não só do Neymar, do PSG como um todo. Você pega um cara como o Pochettino, que fez um trabalho muito bom no Tottenham, não consegue repetir lá. Você pega um Thomas Tuchel, que apesar de ter chegado numa final de Champions, a sensação era sempre de caos. O trabalho dele no Borussia Dortmund e no Chelsea parece muito mais consolidado do que ele conseguiu no PSG. O PSG não funciona como coletivo e o projeto já é antigo. Se você comparar com outros, eu acho que esportivamente, por exemplo, o Chelsea e o Manchester City, que também tiveram investimentos muito altos, que mudaram o tamanho, o patamar e a força dos clubes, conseguiram resultados esportivos muito mais rápidos. Apesar do City não conseguir a Champions, mas hoje o City é dominante na Inglaterra. Só o Liverpool talvez consegue brigar com ele. É dominante. E o outro ponto do Neymar, que eu acho que joga para baixo, é ele não participar de um projeto esportivo forte e eu nem estou falando de títulos. Eu vou falar, eu coloco o Liverpool. O Liverpool do Klopp, ele tem dois títulos de expressão em sete temporadas. Uma Champions League e uma Premier League. Se você colocar em termos de quantidade, não é um número avassalador, mas o projeto esportivo do Liverpool é muito bom. O time joga bem, joga numa liga, a principal liga do mundo. A visibilidade e a valorização dos jogadores no Liverpool para mim são muito maiores do que no PSG. Mas aí, Dimas, eu acho que também entra um pouco como o Neymar enxerga a própria carreira e o futebol em si como um todo. Quantos técnicos passaram por esse PSG com o Neymar lá? Parece que ele realmente não tem um interesse em ir além. Eu acho que quando você contrata um jogador desse, mais caro da história, não sei se o Zupac concorda comigo, eu acho que ele também tem que entender que ele está inserido num contexto em que ele tem um poder de influenciar as decisões do próprio clube. O PSG, com todo o respeito aos clubes brasileiros aqui mais bagunçados, ele tem operado meio que assim, cara. Troca aí, vamos tentar de novo. De seis em seis meses, tem um jogador novo ali, cara. O PSG acha que é mais perdido. É, acho que o PSG troca tanto de treinador quanto os clubes que mais trocam aqui no Brasil. sei lá, o Palmeiras talvez tenha tido menos treinadores nesses últimos cinco anos do que o PSG. Então assim, não dá também. Eu acho que até esse crescimento faltou para o Neymar, sabe? Por isso que eu acho que ele sai com a imagem um pouco arranhada. Ele não sai com uma imagem de um cara para você como o principal alicerce de um projeto, sabe? O PSG investiu nisso. Eu acho, mas eu acho que o Paris também sai. Eu acho que assim, eu imagino, né, que no fim dessa temporada o Paris vai dar algum tipo de control out ideal. Não sei se total, mas algum reset na máquina ele vai dar. E eu acho que o olhar do mercado dos clubes, dos jogadores, dos técnicos, para o Paris Saint-Germain é um olhar diferente do que era quando o Neymar foi, quando o Mbappé foi. Acho que eles olhavam para aquele clube como, opa, esse aqui vai ser o Chelsea, esse aqui vai ser o City, como o Dimas pontuou. Eu acho que agora profissionais olham com um pouco mais de cautela. Será que vale a pena eu colocar a minha credibilidade, né, a minha carreira em jogo pelo dinheiro e pelo sonho, pela ambição que esse shake tem, mas com essa instabilidade profissional que aqui existe. E eu acho que o Neymar, no íntimo dele, assim, na bolha dele, né, no mundo mágico do Neymar, ele sai, ele se enxerga como ele se enxergava antes, né? Ele brigou por Champions, na cabeça dele ele brigou por melhor do mundo, na cabeça dele ele está brigando para ser campeão pela seleção brasileira. Eu acho que ele se enxerga muito parecido da maneira que ele entrou. Mas eu acho que o Paris Saint-Germain vai sofrer uma implosão interna, porque acho que eles entendem que o trabalho foi mal tocado. Mas o Paris Saint-Germain vai evidenciar no final dessa temporada o que tudo indica que acontece bastante aqui no Brasil, né, que é a barca, né? Vai ter a barca do PSG aí. De Maria. De Maria, não vai ficar provavelmente. Verratti talvez fique, mas tem muitos jogadores ali do elenco que vão sair, cara, não tem como continuar, porque uma coisa que a gente criticou bastante o PSG nesses últimos anos é que era um elenco desbalanceado. O PSG era um elenco desbalanceado. Contratou o Sérgio Ramos e o Donnarumma para tentar, o Navas também, para tentar corrigir isso e não conseguiu. Continua sendo elenco. Mas não é mais, né? Não me parece, sei lá, individualmente, não coletivamente, não me parece mais um elenco desbalanceado. Acho que tem um bom lateral direito, tem bons zagueiros, tem bons campistas. Não, não é. Concordo. Acho que, sei lá, a impressão é que dá para fazer muito mais do que tem ali. E puxando só para o Neymar, até estava falando sobre a ambição dele e o futuro. Ele claramente se incomodou nos últimos anos, quando ele não ficou entre os três melhores do mundo. Ele colocou lá no Twitter, ah, eu jogo basquete, alguma coisa assim. Ele estava incomodado. Ele queria aquilo, né? Ele queria aquilo, claramente. Mas aí... Se machuca todo ano no carnaval, é complicado. Não, é, exatamente. Só assim, 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 ele achar que realmente estava entre os melhores no mundo esse último ano aí, cara, desculpa. Não, foi no ano que ele fez o final da China com o Bayern, né? Aí eu concordo completamente com o Zupac, o cara é meio assim, eu viajandão até, né, cara? Meu, um pouco egocentrista demais, assim, né? Como é difícil ser Neymar, como é difícil ser Neymar. Muito. O que eu ia só completar... Eu realmente acho que é difícil, esse é um outro tema, mas eu realmente acho que é difícil, mas esse é outro tema. Não, é só para completar, ele renovou o contrato recentemente, ele tem contrato até 2025, e uma comparação simples, quando o Neymar fez 30 anos, né, recentemente, teve muita matéria, pesquisa, comparação com como estavam Cristiano Ronaldo e Messi na mesma idade, não sei o quê. E uma coisa muito curiosa era, Cristiano Ronaldo, depois dos 30, talvez tenha feito mais do que antes dos 30, mas tem muito a ver de como ele encarava a carreira, como ele se cuida, como ele define o futebol na vida dele. A tendência do Neymar, pelo jeito que ele encara a carreira e a vida, hoje, pelo menos na minha cabeça, é ele cair de produção e não crescer. Então parece que esse auge já passou e as maiores conquistas não vierem pelo coletivo, o individual dele vai perder um pouco. Eu também acho. Bora pro placar depois do Joe, tá? Vai, puxa aí, Joe. Já começa você com o placar, vamos lá. Quem você acha que perdeu mais nessa história aí, nesse projeto? Com toda certeza, foi o Neymar. Ele vai ser um dos grandes talentos dessa geração que nunca vingou de verdade, nunca chegou aonde poderia ter chegado e muito disso é porque ele jogou ali, ele jogou ali tantos anos no PSG. Porque se ele tivesse ganhado, ao invés de ganhar, sei lá, três, quatro campeonatos francês tivessem ganhado mais três Premier Ligas, mais três La Ligas, a gente já tá olhando diferente, já tá falando, ah, não, chegou, ganhou ali, campeonato importante, disputou contra times grandes, bateu na trave na Champions, mas no geral ali, ótimo. O problema é, ele jogou no campeonato francês, cara, e título francês ninguém liga, sendo bem honesto, ninguém liga. Não, não tem o peso que tem esses outros títulos. Então, pra mim, quem ficou na pior foi o Neymar, né, Sérgio? Vou pegar o sentido do horário. Eu acho que ficou ruim pros dois, eu acho que os dois, o projeto esportivo não deu certo pro Neymar, o projeto esportivo esportivo, não é o que o nome, não deu certo pro Paris Saint-Germain, mas eu tenho comigo que o que levou o Neymar a desperdiçar, é forte a palavra, né, mas não aproveitar tanto o auge da carreira, eu não consigo ver como a principal causa ele ter jogado o campeonato francês, eu acho que é mais uma questão dele com a carreira dele, dele com as privações da vida dele, com as lesões, dele com lidar com as críticas, eu acho que é mais dele do que do clube, do projeto que ele foi inserido. Mas é claro que o projeto também atrapalhou. Por esse contexto, eu acho que ficou pior pro Paris Saint-Germain, o Neymar vai tocar a vida dele, vai fazer o que ele quer, vai ganhar dinheiro onde ele quer, vai jogar onde ele quer, vai brigar pelo que ele quer, e eu acho que o Paris vai ter que batalhar um pouco pra reconstruir essa imagem de postulante a maior clube do mundo. É pelos valores, pelas cifras, né, o PSG realmente saiu perdendo bastante, mas o Neymar ele foi contratado pra resolver, pra mudar o clube de patamar, e isso não aconteceu, pelo contrário, eu acho que ele não é ídolo no PSG, ele não é ídolo no Barcelona, ele talvez seja ídolo do Santos. Mudou o clube de patamar, não mudou, Chico? Ah, eu não sei. Mudou o clube de patamar. Em que circunstância com o Paris seria finalista, semifinalista de Champions? Ah, não, assim, isso eu entendo, mas por exemplo, quando tinha Ibra e Beckham lá, já se falava muito do Paris, assim, não sei se... Mas não chegava, né? Não, não chegava, não chegava, mas também não chegou, assim, eu acho que nenhum ativo foi duas semifinais e uma final, ou uma semifinal e uma final. Mas em todos esses anos em que disputou e fui longe, eu sempre via outros times muito à frente, muito à frente, o Bayern, o Liverpool, o próprio City, que também não ganhou nenhuma vez, então assim, eu acho que deixou a desejar, então eu acho que pro Neymar vai seguir, pra ele vai seguir igual? Eu acho que não, ninguém mais vai investir o que o PSG investiu nele, ninguém mais vai acreditar que ele pode ser a principal alicerce, então pra mim ele perdeu mais que o PSG. É, eu fico com o Neymar perder mais também, pelo meu comentário inicial, pra mim o projeto esportivo do PSG era só um meio pro projeto principal, que era a imagem dos investidores visando o ano de 2022, Copa do Qatar, e o PSG hoje é um dos clubes mais falados do mundo, um fenômeno de mídia, então pra mim o projeto deles foi alcançado, tá? Foi um êxito nesse sentido, e o Neymar não conseguiu participar de um projeto esportivo vencedor, e não é ídolo em Paris, né? A gente viu nesse fim de semana o que aconteceu, então no fim, o Neymar eu acho que foi mais prejudicado, saiu mais por baixo desse projeto do que o próprio club. Muito bem, falamos muito de Neymar aqui pro PSG no Pucheta, agora é hora de falar de dois outros gigantes paulistas que se enfrentam essa semana, dois portugueses frente a frente, Abel Ferreira contra Vitor Pereira, Corinthians vem de goleada contra uma das piores pontes pretas dos últimos anos, o Palmeiras vem de duas vitórias seguidas em clássicos, o time simplesmente não perde, não toma gol. Derby paulista, tem favorito? Começar com você, Dimas, por favor. Ah, tem, pra mim tem. A gente tá falando de um cara que chegou a dois jogos no Corinthians, perdeu o clássico pro São Paulo, e ganhou de um dos times mais fracos no Campeonato Paulista, né? Tá até caindo pra segunda divisão. Pra um outro que tá aí há 18 meses, mais ou menos, que já fez o que já fez, que todo mundo conhece, e que eu acho que tem o grupo muito mais na mão, né? Por uma questão óbvia. E o Palmeiras ainda joga em casa, com o estágio vai estar abarrotado, tudo. O favoritismo, pra mim, é do Palmeiras. Cara, concordo com o Dimas. Concordo? Vai, Dio. Vai, Dio. Concordo com o Dimas. A gente tá olhando pro... O que a gente falou do Paulo Souza, o que a gente falou do Rogério Senna, o início estadual. Eles estão numa fase de teste, estão numa fase de encontrar o time, e isso tá acontecendo com o Ritor Pereira agora. Ele tá tentando conhecer o time, ele tá tentando saber ali quem rende mais, em qual posição, só que, infelizmente, ele já tá enfrentando dois clássicos, né? Com o São Paulo, que ele perdeu, e agora um com o Palmeiras. O Palmeiras que, muito provavelmente, ele vai perder também. Porque o Palmeiras, a gente não tem dúvida sobre isso. Olha lá, olha. Que isso? Muito provavelmente ele vai perder, cara. Ele vai perder. Porque a gente não tem dúvida quanto a montagem... A gente não tem dúvida. O Corinthians ainda é uma incógnita. Não sabe quem vai jogar, não sabe se é os cinco que vão jogar nos jogos grandes, ou se só coloca três pra ter uma formação mais coesa. Então, o Corinthians é um time cheio de incógnitas. O Palmeiras é um time cheio de certezas. Então, não dá pra falar que não tem favorito, né? É, é bem isso, né? Você gostou do time sem o Quinteto? Você preferiu o time sem o Quinteto? Eu acho interessante. Você acha que ele vai manter? É, eu acho que ele vai manter. Eu acho que o grande desafio dele, o grande desafio desse trabalho é fazer um time com o Quinteto, que seja competitivo, que seja intenso, com e sem a bola. E acho que a questão não foi nem tanto a intensidade. Eu acho que ele quis muito abrir o campo, né? O Corinthians tem dificuldades, porque o Willian é um jogador que joga pelo lado, mas o Willian não é um ponta. O Willian tá no campo inteiro, né? Porque o Willian, pros nossos padrões, ele é talvez o melhor jogador tecnicamente que atua no Brasil. E do outro lado, o Corinthians não tinha um ponta, então ele tentou esticar um pouco mais o campo com o Mosquito e deu super certo. E no fim do jogo ele colocou o Mantuan por ali, o Willian pela outra ala e deu certo também. Mas eu acho que o desafio dele é montar o time com o Quinteto. Se ele vai conseguir ou não, não sei. E se por um acaso ele não conseguir encontrar outra forma pra esse time ser melhor e um dos cinco, o Juliano é sempre o mais cotado, esse cara ficar no banco, eu acho que não tem problema nenhum. Especialmente pela idade de todos, pelo número de jogos e pelos problemas que os times têm na temporada, vai todo mundo jogar. Não tem problema. Mas é evidente que se você olhar pros motivos que levariam o Palmeiras a vencer o jogo e pros motivos que levariam o Corinthians a vencer o jogo, o Palmeiras tem mais motivos, né? Eu acho que o Corinthians tem essa questão do encantamento que o jogo contra a Ponte Preta trouxe. Nada que se compare um jogo ao outro, porque são jogos absolutamente distintos, mas acho que o encantamento nesse momento, o embalo de um jogo pra outro, pode ser interessante. Até acho que o fato de o Vitor Pereira estar no começo de trabalho é bom pra ele em caso de derrota, né? Porque aí tem todas as desculpas possíveis pra derrota já colocadas na mesa. Mas é claro que o Corinthians pode vencer o jogo, mas me parece meio que indiscutível que se alguém tem que ser o favorito, é o Palmeiras, né? É o time que tá um ano e meio quase com o mesmo técnico, que joga de olho fechado, mesmo sem tanto brilho, mas que de olho fechado joga e que nesse tipo de jogo, contra times que não conseguem ser tão intensos, como o Corinthians não tem conseguido ser com esse elenco, o Palmeiras tem amassado, né? Então acho que o desafio do Corinthians é conseguir ser intenso contra um Palmeiras que tende a ser mais intenso que ele. Eu acho engraçado, Zupac, você jogava elifute quando você tinha 18 anos? Elifute em 98. Você lembra que quando você ia ganhando muitos jogos na sequência, meio que a sua moral ficava lá no verdinho e tal? Esse Palmeiras atual, o Abel Ferreira tá no azul já, cara, ele tá além do verde. Ele pode cortar o nada, ele tá tranquilo. Isso eu acho que faz o favoritismo ficar completamente do lado do Palmeiras. É, e eu acho um ponto que o Zupac falou interessante, ele falou que o desafio do Ritor Pereira é colocar o time com o Quinteto. Eu acho um pouco perigoso, porque na minha cabeça, pra esse Quinteto funcionar, o Corinthians tem que ser muito dominante com a bola. Porque se não, não dá pra jogar de outra maneira, na minha visão. Porque teria muita dificuldade de correr atrás com o adversário, de marcar lá atrás, justamente pela característica dos jogadores. E pra atingir um estágio de controle, de domínio de jogo com a bola, é um trabalho um pouco mais avançado. Eu acho que nesse início ele não vai conseguir. Se ele conseguir, vai ser, eu acho, com um tempo de trabalho maior. Talvez com uma pré-temporada, se ele ficar pra próxima, pra 2023, né? Mas pra início, eu acho que ele precisa de mais de força. E pra esse clássico, eu acho que uma das grandes... Acho que a principal evolução do Palmeiras, de 21 pra 22, foi que nesse ano o Palmeiras conseguiu, em vários jogos, pressionar mais a marcação, a saída de bola, ser um pouco mais intenso do que faziam no passado. Pra mim, esse é o principal gatilho de evolução do Palmeiras com essa pré-temporada. E é justamente o que pegaria nesse Corinthians se jogasse com o 5. Sem dúvida. E, Dimas, outra coisa. A gente vai ver um embate entre os dois técnicos portugueses, né? Que também isso é uma das manchetes. E a gente vai ver a diferença entre dois estilos, né? Porque o que a gente tá falando aqui, a gente tá falando do quinteto, a gente tá falando que o Corinthians tem jogadores mais experientes, gostam de jogar com a bola e tudo mais, é o embate de dois estilos. Porque a condição de vitória do Corinthians é conseguir trabalhar bem com a bola, enquanto o Abel é especialista em jogar sem a bola, né? Foi campeão da Libertadores duas vezes fazendo isso. Contra o River Plate, jogou sem a bola e foi muito bem sucedido. Contra o Galo, jogou sem a bola, foi bem sucedido. Contra o Flamengo... Mas, Dio, pra mim, não sei se o Dimas concorda. Ele assistiu muito mais o Palmeiras do que eu esse ano, acredito. Os 10, 15 primeiros minutos do Clássico contra o São Paulo, o que o Palmeiras jogou e fez com o São Paulo, cara, pra mim foi futebol de primeiríssimo nível. Eu até durante o jogo fiquei conversando com o Dimas, mas depois, cara, se ele insiste um pouquinho mais nessa ideia, depois do 1x0, talvez ele matasse o jogo com 20 minutos. E eu acho que isso é uma coisa que talvez preocupe o Vitor Pereira, Zupac. Não sei se você concorda. Com certeza. Com o São Paulo, o Corinthians começou meio dormindo, né, cara? E o Palmeiras, fisicamente, ele tá tão inteiro, cara, que eu não duvido que o Abel tente repetir a estratégia que ele fez contra o São Paulo nessa partida contra o Corinthians. Pelo menos 15 minutos ali de pressão total e ficando com a bola. O São Paulo não tocou na bola nos primeiros 15 minutos contra o Palmeiras. Não tinha bola em nenhum momento. Foi bem legal de ver um Palmeiras diferente. A gente até conversou sobre isso no Linha de Passe ontem, no domingo. Pra quem não tá vendo no dia, a gente tá gravando esse pocheta na segunda-feira, dia 14. E a gente falava sobre o que esperar da proposta. E pra mim, assim, eu falei, eu boto o dinheiro na mesa. Porque o Palmeiras vai começar forte, muito forte, pra tentar fazer 1x0. Acho que o Corinthians também vai começar a tentar forte. Esse tipo de jogo tem sido muito difícil de ser virado. E virar contra o Palmeiras, então, é mais difícil ainda. E o Vitor Pereira sabe disso. E o Abel Ferreira sabe disso. Então, eu não tenho dúvida que o começo vai ser forte dos dois. A questão é que o Palmeiras, hoje, tá mais condicionado pra dosar os seus ritmos. O Corinthians tá tentando se encontrar com o novo técnico. E o Vitor Pereira fala nas coletivas, Joe, que pra ele não tem time que marque num jogo na frente e outro atrás. Pra ele, o time dele tem que marcar sempre da mesma maneira. Eu tô curioso pra ver no Allianz Parque, na quinta-feira, como vai ser a postura do Corinthians. É se eles vão mesmo começar o clássico já apertando o Palmeiras no campo de ataque. No último sábado, depois de ganhar na Ponte Preta, ele diz que ele não gosta de armar um time que num jogo marca atrás, no outro marca na frente. Ele gosta de um padrão definido que joga sempre da mesma maneira. E outra coisa, o Corinthians é um time que, no momento, como o projeto ainda tá muito no começo, é um time que depende muito da individualidade. Vai depender de uma jogada do William, do Roger Guedes, ou então do Renato Augusto, do próprio Paulinho, que é candidato a ser o melhor jogador do torneio. E o Palmeiras sabe lidar com isso. O Palmeiras sabe lidar com times que dependem da individualidade. Porque o Abel Ferreira, ele é um cara que gosta de estudar bastante, né? O Dimas já falou isso bastante aqui. Ele é um estrategista. Então ele consegue identificar como anular os pontos fortes do outro time. Quando o ponto forte não é o coletivo, ele vai ter um pouco mais de facilidade. Por isso que eu acho que o favoritismo do Palmeiras aqui é absurdo. Tipo, coisa que se adianta em 5 a 25. Eu acho curioso que os dois clubes têm uma questão a resolver interessante. O Palmeiras no domingo contra o Santos, a bola passou na frente da área mil vezes. Ah, precisa de um 9, não precisa de um 9. O Rôme não conseguiu finalizar. E eu acho que o Roger Guedes no Corinthians também é um ponto de interrogação na função que ele exerce. Os dois times estão buscando 9, sim. É, os dois times estão buscando 9 e os dois times, eu acho que o Roger Guedes e o Rôme, nessas funções, tem algumas questões que as torcidas se incomodam. Então pode ser um ponto-chave do clássico também. E o curioso é que os dois times têm meio campistas que suprem essa lacuna algumas vezes. O Palmeiras tem o Veiga, que é o cara que pisa a área como poucos. E o Corinthians tem o Paulinho, que pra mim é o atacante mais perigoso que o Corinthians tem. É o Paulinho. Se eu fosse goleiro do adversário, o atacante que eu teria mais medo do Corinthians é o Paulinho. Impressionante. É impressionante. O Paulinho é impressionante. Fala aí, Chico. Então procura-se um 9. Mas bom, eles não vão chegar pra esse jogo. Obviamente. Então eu queria saber de vocês. Vamos pro placar. Quem é o favorito em Palmeiras e Corinthians? Começa com você, Dimas, por favor. Palmeiras é favorito. Tá num estágio muito mais avançado que o Corinthians. E o que o Zupac falou é verdade. O Vitor Pereira já tem até o cenário certo pra perder e não ter culpa e seguir a vida. Palmeiras é favorito. Cara, eu tô nessa também. Palmeiras é extraordinariamente favorito. Mas vocês sabem, né? A gente fala isso. A gente coloca na mesa todos os fatores pra um time ser favorito, etc. E a gente vai lá e perde o jogo no dia seguinte. Sempre assina o Puxeta. Provavelmente vai ser 4x0 o Palmeiras aqui. E o jogo vai acabar 1x0 pro Corinthians. Se a gente pegar os dois times titulares e pensar na exploração máxima da capacidade dos dois, eu acho que teria muito jogo com uma possibilidade de Corinthians ser ligeiramente favorito. Mas não é essa a realidade. E num futebol, num país onde um trabalho com 4 ou 5 meses já é considerado um trabalho avançado, um trabalho de 1 ano e 3 meses, como é o trabalho do Abel, é quase o trabalho do Ferguson. Então, eu acho que esse é o principal motivo que faz o Palmeiras ser favorito. Cara, eu acho que o Palmeiras é favorito, evidentemente. Nada mais incomoda o Abel. Ele tá debochado. Tá tirando sarro de quem critica o Palmeiras. O Palmeiras tá num momento excelente. Excelente. Então, vou de Palmeiras também. Mas, acho que o Corinthians... Muito bem, falamos muito de Corinthians e Palmeiras aqui agora. Vamos falar de Pedro e do Flamengo. Mas, antes, puxeta aí, Pedrinho. Roda pra mim a vinheta. Cara, o puxeta aí de hoje também envolve o Flamengo. Cada um de vocês conhece o quadro. 30 segundinhos pra responder curto e grosso. A Rascaeta ou Gabigol? Quem você escolheria para o seu time hoje? Manda ver, Dimas. Cara, não vou nem usar 30 segundos. Pra mim, a Rascaeta era o ano passado e é este ano disparado o melhor jogador em atividade de João Brasileiro. Eu escolho a Rascaeta 5. Tá bom. Achei que se fosse ter a licença poética aí, né? Porque o time dele, a gente sabe qual é, né, Zupac? Vamos ver se o Zupac também vai por esse caminho ou não. Ou vai na mesma do Dimas. Puxeta aí, Zupac. A Rascaeta ou o Gabigol? Quem você escolhe? Tá, dá o play aí no relógio. Assim, o Arrascaeta começa o ano melhor. O Arrascaeta é um jogador mais refinado, né? Do que o Gabigol em relação à magia, essa coisa toda. Mas a gente tá numa grande discussão no futebol brasileiro sobre o centroavante. Os times e todos estão buscando o centroavante. E centroavante como o Gabriel é raríssimo. Especialmente para as pretensões econômicas dos clubes brasileiros. Então, eu acho que é mais fácil montar o meio campo sem o Arrascaeta e ter o Gabriel como centroavante e usufruir desse talento, embora o Arrasca seja mágico. Eu sou o Gabigol. Concorda, Joe? Cara, difícil, mas eu não vou concordar. Não vou concordar. Eu já venho falando há algum tempo. O Arrascaeta, para mim, é o melhor jogador da América do Sul. E se a gente olha o ano passado do Flamengo, quando o time começou a cair bastante na reta final antes da Libertadores, o Arrascaeta estava machucado. E dava para ver que o time sentiu muito a falta dele nesse período. Então, eu fico com o Arrascaeta. Para mim, a magia que o Arrascaeta traz, sendo talvez o único meio campo totalmente criativo que o Flamengo tem, é muito grande. Não dá para sofrer a gente. Eu vou com o Joe nessa. Eu vou de Arrascaeta pelo pacote. Eu tenho sentido que o pacote e o Gabigol têm dado certo trabalho, dá mais trabalho ao Flamengo do que o Arrascaeta. E fora isso, o Arrascaeta é um craque de bola. Então, eu pego o Arrascaeta, eu fico com o Arrascaeta, mas a disputa é muito boa, né? São dois dos melhores jogadores. Atividade aqui no futebol brasileiro. Olha a réplica do Zupaco. Então, pergunta para o Marcos Braz se o pacote Arrascaeta é tranquilo de levar. O pacote vem com o empresário junto, viu? Não, não, sim, sim, sim. Mas eu digo, o Arrascaeta não parece ser tão grandão, né? Sabe assim, não é tão grandão. Sim, sim. Sei lá, pelo menos como torcedor vendo de fora, eu sinto que o pacote Arrascaeta incomoda menos do que o pacote Gabigol, sabe? Dentro e fora de jogo. Bom, vamos seguir falando de Flamengo. Já está virando uma novela, já uma minissérie, não sei, né? A situação do Pedro, tem proposta do Palmeiras, o Palmeiras quer o Pedro. E realmente parece que o centroavante do Flamengo não está mais tão à vontade. Parece não estar à vontade. Começo de ano muito abaixo, após algumas boas declarações do Paulo Souza, falando que ele ia jogar mais, que ele pensava em jogar com ele, com o Pedro e Gabigol na frente. Isso não vem ocorrendo e quando ocorre, o Pedro deixa a desejar. Pedro está desanimado. Flamengo tem ou não um problema na mão? Eu vou começar com o Joe. E aí, Joe? Cara, eu acho que tem. Tem. Tem um problema, sim. Porque uma coisa é o Pedro ser reserva num time campeão brasileiro, um time que acabou de ter uma conquista recente da Libertadores e tudo mais. E o título lá é completamente impressionável. Agora, já não é o primeiro ano do Pedro no Flamengo. Ele já não pôde disputar as Olimpíadas por conta de uma escolha do Flamengo. e agora ele está sendo cada vez mais pressionado. É ano de Copa do Mundo também. Mesmo que ele entenda ali a posição dele, tem muita gente que fala, pô, o centroavante da seleção podia ser o Pedro ali, centroavante, centroavante mesmo, a seleção está precisando. Ele ouve isso, querendo ou não, ele lê isso na internet direto e chega um ponto que começa a incomodar, cara. Então, eu sinto que o Pedro está chegando numa situação em que ele fala, pô, tem proposta de outro time e nem houve. vaga no time titular, não tenho garantida, já estou aqui há mó tempão, quanto que isso vai mudar? Então, eu acho que vai virar um problema isso. A gente acabou de falar de dois times, tem um 9, agora a gente está falando de um time que tem dois 9 e está com um problema na mão também. E isso é completamente Brasil. Mas o Flamengo precisa dar um jeito de administrar essa situação, porque senão ele vai começar a tentar forçar a saída. É inevitável, a gente já viu isso várias vezes. A gente já viu algumas matérias de companheiros nossos, repórteres, nos últimos 30, 40 dias, falando sobre uma certa insatisfação do Pedro no ambiente do Flamengo, na questão de falta de oportunidades. A questão de o problema na mão do Flamengo, eu acho que não é recente, é mais antigo. O João lembrou bem, o Pedro perdeu a Olimpíada por causa de uma escolha do Flamengo, uma escolha legítima, não é data FIFA, mas perdeu por causa de uma escolha do Flamengo. A entrevista para a TNT Esportes, na semana passada, o Tite falou sobre o Pedro e falou que sim, o Pedro era um nome que ele gostaria de ver jogar mais, que poderia ter mais chance, mas ele precisava jogar mais. E dias depois, ele faz uma convocação, o Tite, praticamente sem nenhum centroavante. Até o Martinelli, ele fala que quer usar o Martinelli mais pela esquerda, como ele tem jogado no Arsenal. O Richardson é o cara mais centroavante, também joga do lado no Everton direto. Nenhum centroavante de ofício convocado. E o Pedro, mais uma vez, não tem uma chance em uma convocação que ele resgatou alguns nomes. Ele claramente deu chance para um cara como o Arthur, em outras funções, gente que ele quer ver mais de perto. E o Pedro não é esse cara mais uma vez. Essa frustração, o Pedro é humano. Eu acho que até no sábado, o Pedro entrou no lugar do Everton Ribeiro, ou não foi bem, deve estar com a cabeça bagunçada. É o cara que ele passou. O Dimas... Com muita coisa na cabeça, cara. Não, e eu vou passar a bola para o Zupac, mas tem um detalhe dessa convocação também, que deve deixar ele mais preocupado do que não ter sido chamado, que é o Gabigol não estar também na lista. Porque o Gabigol, vendo que não está na lista, meu amigo, esse cara vai ser titular em todos os jogos do Flamengo, e vai jogar uns 90 minutos, 95. Então, assim, se for uma frustração para o Gabigol, o Pedro ficou ainda mais preocupado, cara. Porque ele falou, meu Deus, agora esse Fominha, ele vai simplesmente se negar a sair de campo. Você concorda, Zupac? Não, eu entendo. Assim, a frustração do Pedro, ela é compreensível. Se de fato ela existe, ela é compreensível. E acho que a não liberação para a Olimpíada é a grande responsável pelo fato de o Pedro não fazer parte da seleção brasileira hoje. Porque essa comissão técnica da seleção entende, ou entendia, que a seleção olímpica era um estágio quase que obrigatório para os jogadores chegarem à principal. É só ver a quantidade de jogadores. O Martínez, o Matheus Cunha, e eles estão encantados com o Matheus Cunha, eles estão todos encantados com o Matheus Cunha, que está machucado. O Arana passou por esse estágio, o Douglas Luiz passou por esse estágio, o Bruno Guimarães, o Gerson, esses caras todos passaram por um estágio da ligação olímpica para a principal. Então, o Pedro não ter sido liberado atrapalhou o Pedro para convocações futuras. Isso é um fato, isso é indiscutível. Agora, eu entendo a insatisfação do Pedro. Agora, existem para mim dois pontos importantes. O Pedro tem, em 2022, todas as chances do mundo de ser titular. Ele só não é titular hoje, do Flamengo, por causa dele, por culpa do rendimento dele. Porque, diferente de outras temporadas, onde existia uma hierarquia, o Paulo Sousa chegou e desmontou a hierarquia. Tanto que ele tirou o Everton Ribeiro e botou no outro canto. Tirou o Felipe Luiz e botou em outro canto. Começou com o Pedro como titular. Então, para o Paulo Sousa, todos eles começaram a igualdade de condições. O Pedro não conseguiu se firmar como titular absoluto por causa do rendimento dele, que não era bom ou era... Ele fazia alguns gols no Campeonato Carioca, mas não me pareceu um grande rendimento técnico antes mesmo do Papo de Palmeiras. Então, pegar o Papo de Palmeiras e justificar, ah, o Pedro está mal porque ele ficou desiludido com a história do Palmeiras, para mim, não cola tanto porque ele já não estava jogando tão bem antes. Então, assim, o Pedro, o seu rendimento, na minha visão, o impede de ser titular e ficar triste, ficar chateado, ficar de bico porque o Palmeiras não quis liberá-lo para o seu maior concorrente, desculpa, senta e chora. O Flamengo não liberá-lo para o seu maior concorrente, senta e chora, porque não faz sentido, sabe? É como se o Manchester City fez uma proposta pelo Salah, o Liverpool falar não, lógico, vai falar não, e o Salah ficar de bico, não faz nenhum sentido, sabe? Então, trabalha e vira titular, porque bola para isso ele tem, mas não está entregando. Mas o Salah está jogando, mas o Salah está jogando, né, Zupa? O Salah tem jogado, né? Mas ok, mas não importa, vai liberar para o maior concorrente. É, mais do que qualquer outro no futebol mundial, diga-se. E outra coisa, sobre esse caso, o Pedro também, eu creio que essa situação toda com a seleção seja uma grande frustração para ele, porque o Dimas, ele adora, ele adora falar sobre o Everton Ribeiro, falar sobre a situação do Everton Ribeiro. Mas uma coisa, a gente sempre concordou aqui, o Everton Ribeiro não era para estar na seleção. Tem mais de um ano que o Everton Ribeiro não joga a bola que ele jogou antes, e ele não merecia estar na seleção. Nada justifica que ele está na seleção, apesar de na seleção ele não jogar mal. Na seleção, ele até... Acho que isso justifica. É, mas no clube, ele não mostrou nada demais para estar na seleção. Então, o Pedro, pode olhar ali, para o Everton Ribeiro. Pô, o Everton Ribeiro, ele joga todo o jogo, não está tão bem e está lá. Então, se eu estivesse jogando, eu também poderia estar lá. E isso, isso vai acumulando, cara. Isso vai acumulando. O Pedro é um cara jovem ainda. Ele ainda está no... Ele está entrando no auge da carreira dele muito provavelmente. E ele está no banco. Chega uma hora que isso vai cobrar, vai cobrar. O staff dele quer saber, a família dele quer saber porque ele não joga, todos os amigos dele querem saber porque ele não joga. vai chegar o momento em que ele vai estourar. Mas, Joe, qual foi o último momento que o Pedro de fato mereceu ser titular do Flamengo? Bem mais que os outros. Cara, eu acho que na campanha... Com o Rogério, talvez. um jogo lá que ele fez um baita gol. Pô, faz de ano, né? Não, faz, faz. Não, é que assim, de novo, é aquela coisa, o rival dele, né? A pessoa que briga com ele por essa posição, é o cara fede a gol demais. E assim, as próprias partidas do Flamengo, e muitas delas, você... Atlético, vou falar da Supercopa. Ele começa a amar o jogo, o Gabigol, mas é incrível como o cara broca, cara. Não interessa. Ele pode perder sete gols, mas ele vai brocar todo o jogo. Eu não sei se o Pedro tem essa capacidade, sabe? De brocar todo o jogo. É inacreditável, fica difícil. Eu acho que ele lembra um pouco... Pode falar, pode falar. Não, me lembra um pouco a nossa discussão sobre o Neymar. O Neymar fez uma escolha sabendo por onde ele estava indo. Ia jogar o campeonato francês, que tinha o risco. O Pedro foi para o melhor time da América, para ser reserva do melhor jogador da América. E, pô, se ele não mostrou bola para ser melhor do que ele, desculpa, ele não vai ser titular. E não vai ser liberado para o maior concorrente. E talvez... Paciência. Não, e talvez até no momento em que ele escolheu, sei lá, passasse na cabeça dele coisa do tipo, ah, do jeito que ele está jogando, o Gabigol, ele não vai ficar no Flamengo muito mais tempo. Impossível, um cara que faz 40 gols por temporada ficar jogando no Brasil para sempre. Só que a realidade do Flamengo é diferente da maioria dos clubes aqui. O Flamengo não precisa vender. Aí tem a história do Gabigol não ter ido bem na Europa, então os caras ficam meio reticentes, né, de recontratar. Mas assim, eu concordo com o Zupac quando ele disse que o Pedro não fez nada por merecer a titularidade, mas eu acho justo ele se sentir chateado, principalmente por causa do negócio da Olimpíada. Eu acho que aquilo ali foi um... realmente o Flamengo atrapalhou uma oportunidade que ele teria clara na seleção. Eu acho que talvez essa seja a maior mágoa, sabe? Até hoje. Então, mas ele pode ficar chateado, mas o Flamengo tem o direito de não liberar, né? Porque não vai dar tanto tempo, o Flamengo não tem a obrigação de liberar. E aí entra um erro, na minha opinião, um erro da CDF do Tite. Você não pode tirar da sua lista e jogar lá para baixo um jogador que não pôde ir para a Olimpíada uma coisa que não é culpa dele numa competição que não é data FIFA. Então, assim, o clube que não liberar um jogador numa competição que não é data FIFA e ele vai ficar para trás, o cara não tem condição de brigar de outra maneira? Eu acho isso injusto. Eu acho injusto. Mas a pergunta aqui, Flamengo tem ou não um problema? Eu acho que não vai ter. Eu acho que não vai ter. Porque o Landinho vai continuar... Então puxa o placar aí, Dimas. Puxa o placar. Vamos para o placar. Flamengo tem um problema ou não na mão com isso? Pedro meio desanimado. Não dá para falar que é isso, mas é um Pedro que não rende o que se espera dele. Você acha que tem ou não? Para mim, não. Eu acho que não vai ter. Porque o Landinho e o Marcos Braz deram uma entrevista na semana passada dizendo que o assunto está encerrado. E se o Pedro não virar a chave e voltar para a disputa da posição como ela tem que ser, ele vai se prejudicar sozinho. Porque ele tem contrato, ele vai ficar preso no clube, ele não vai sair de graça, a multa é alta e o Flamengo não vai perder dinheiro com isso. Então eu acho que em algum momento a ficha vai virar e o Pedro vai voltar a fazer o que ele sempre fez, ele é um ótimo jogador e o problema vai acabar. Cara, continuando aqui no sentido do horário também, é aquela, tem duas visões. O técnico, para mim, o Paulo Souza, ele vai ter um problema, porque é um talento extraordinário que não está correspondendo e a gente não sabe necessariamente se ele vai voltar a corresponder. A gente sabe que ele vai entrar em campo, mas quando o Flamengo precisar, o Pedro vai responder? Isso é um problema pro técnico. Agora, olhando o ponto de vista do clube, gestão do clube, o Pedro não é o Gavidon, em todos os sentidos. Ele não é um cara midiático, ele não vai sair na mídia falando um monte de coisa, ele não vai ficar dando declaraçãozinha na rede social, como até hoje ele não fez. Então, para o Flamengo, mensagens misteriosas, né, Joe? para o Flamengo, como um clube, não vai ser um problema. Mas o Paulo Sousa, ele pode ter problema ali, porque o Pedro é uma das referências técnicas do time também, querendo ou não, ele é um dos maiores talentos do Flamengo. Eu acho que pode parecer um problema, mas eu acho que parte do dia a dia dos clubes é saber administrar e saber lidar com essas questões. Então, eu não acho que isso vai atrapalhar a vida do Flamengo. Acho que o Pedro tem condições de brigar pela titularidade, especialmente com o Paulo Sousa. O momento é agora. É um técnico que vinha de um trabalho onde ele usava no seu antigo trabalho, que era na seleção da Polônia, ele usava o centroavante, que até o nosso grande Luiz Roberto Demúcio fez a comparação de que o Pedro é o Lewandowski brasileiro, aquela coisa toda. Então, o estilo do jogo, o que o Paulo Sousa gosta, o Pedro pode entregar. Então, depende dele. E ele começou o ano como titular do Flamengo. Então, acho que depende dele esse aproveitamento. Agora, problema tem o Palmeiras sem o nove, problema tem o Corinthians sem o nove. O Flamengo continua com os dois melhores noves do Brasil. Então, problema o Flamengo não tem. Eu acho que quem tem um problema é o Pedro, vai? Se ele estiver tão mal assim, desanimado, quem tem é o Pedro. O Flamengo, o Flamengo, eu acho que até acredita que não precise tanto do Pedro, sinceramente. Porque o Gabigol, tirando aquele período final de 2019, 2019, não, 2020, que ele se machucou, que ele ficou um bom tempo fora, voltava e se machucava novamente, ele está sempre em campo, ele está sempre marcando gol. Ele já é o artilheiro do Brasil no ano, se não me engano. Então, assim, o Flamengo está tranquilo. O Flamengo está tranquilo. Eu acho que se chegar um clube da Europa e oferecer um caminhão de dinheiro, como diria o André Sanches, talvez o Flamengo sente para negociar. para o Palmeiras não tem como abrir mão do Pedro e do Palmeiras. Não tem como. Assim, o problema está com o Pedro. O Flamengo não tem problema nenhum na minha visão. Muito bem, mais um Puchetinha, 51, boa ideia. Muito obrigado, Dimas, por segurar aí. Hoje a coisa está complicada aqui, cara. Hoje estava que estava, estava intermitente aqui a conexão. Zupac, muito obrigado pela participação, mais uma. Valeu mesmo. Joe, brigadão. Até a próxima. Lembrando que essa semana tem mais conteúdo aqui do Pucheta. Vamos fazer um mano a mano do Derby, Palmeiras e Corinthians. Então fiquem ligados, se inscrevam no canal da ESPN Brasil aqui no YouTube. Até mais. Aguardem novidades aqui no Pucheta. Valeu. Tchau.